A minha prima trabalhava numa firma chamada Buceta Não era carteira assinada porque o bagulho era tudo na treta Mandaram minha prima embora sem nenhum centavo não dera moral Tem um conselho pra ela, prima Bota a Buceta no pau, vai, vai, bota a Buceta no pau Bota, bota a Buceta no pau, vai, bota a Buceta no pau Bota, bota a Buceta no pau Hoje vai ter conflito, hoje vai ter conflito Ê caralho, é tal de xereca batendo no pinto Hoje vai ter conflito, hoje vai ter conflito Ê caralho, é tal de xereca batendo no pinto Bota a Buceta no pau, bota a Buceta no pau, vai, bota a Buceta no pau Bota, bota a Buceta no pau, vai, bota a Buceta no pau, bota a Buceta no pau E aí DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão Quem manda é nóis, comédia E aí, J. Kleber É o barulho das comunidades Eita, é a entrada dos baile Só o Mandelão A minha prima trabalhava numa firma chamada Buceta Não era carteira assinada porque o bagulho era tudo na treta Mandaram minha prima embora sem nenhum centavo não deram a moral Tem um conselho pra ela, prima Bota Buceta no pau, vai, vai Bota Buceta no pau Bota Buceta no pau, vai, vai Bota Buceta no pau, bota Buceta no pau Hoje vai ter conflito, hoje vai ter conflito Ê caralho, é tal de xereca batendo no pinto Hoje vai ter conflito, hoje vai, hoje vai ter conflito Ê caralho, é tal de xereca batendo no pinto Ê caralho, é tal de xereca batendo no pinto Bota Buceta no pau, bota Buceta no pau, vai Bota Buceta no pau, bota Buceta no pau, bota Buceta no pau, vai, vai E aí DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão Então manda, é nóis, comédia E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades Essa do Moraes, tá ligado?